Eu queria agradecer essa luta toda, essa grande vitória que aconteceu no estado do Acre. Bom dia! E é o primeiro município, né? Chapuri, que estou aqui para agradecer e reafirmar todos os meus compromissos. Com a ponte da Sibéria, que ela vai sair agora, não vai esperar 20 anos não. Isso é um compromisso meu, com Alto Acre. Quando eu falo de Chapuri, eu quero começar por Chapuri, voa Brasilep, Itassolândia, Assis Brasil. Concluir todos os nossos compromissos. Agradecer aqui a todos que nos apoiaram. O meu futuro prefeito, já estou aqui anunciando, o Ailson, que por mais que ele não queira, nós vamos decidir isso depois. O nosso deputado, o Antônio Pedro, eu digo que ele não é um amigo. Ele é um orientador, pela sua calma, pela sua delicadeza, pela sua compreensão. Então nós vamos governar assim, num diálogo, conversando com as pessoas. E é isso que eu quero. E vocês da imprensa, que fazem um papel fundamental. Mas hoje essa vitória não é minha. É de todos que nos ajudaram. Todos que acreditaram. Acabou a perseguição. Não terá perseguição o nosso governo. E o pessoal do agronegócio. Pode investir. Porque eu comprei o Tessado e o Tessado é enxada. Para dar de presente. Porque eu tenho que gerar emprego, tenho que gerar renda. E as crianças. E eu quero aqui fazer uma homenagem a essas crianças, Antônio Pedro. E aqui foram as que mais me emocionaram. As que mais me deram força nessa campanha. Foi de Assis Brasil a Marechal Taumaturgo. Elas juntas, elas estavam lá. Pediram para o pai, para a mãe, para nos ajudarem. Então parabéns. Quem ganha é o Acre. Quem ganha é Chapuri. E essa história de dizer que Chapuri só tem uma cor. Acabou isso. A cor de Chapuri é a nossa bandeira. Verde e amarelo. E terá um governador daqui. E a ponte de Sibéria aguarda. Não vai esperar 20 anos não. Governador, e o Alto Acre? O Alto Acre? Já quero, já o recurso é garantido do nosso anel viário. Da nossa segunda ponte. Eu quero iniciar a licitação no máximo nos 90 dias. Para que é uma promessa minha como senador. O que eu não posso é ficar na conversa e não colocar na prática. Nós vamos colocar na prática todos os recursos que nós falamos. Falei para o prefeito daqui. E por mais que ele pertença a um partido, o Ailson, que é o meu candidato a prefeito, me disse, ajude Chapuri. Eu vou ajudar como vou ajudar a Brasileia, a Epitá-Solândia, a Assis Brasil. Quero ser o governador das famílias. Quero governar para as pessoas. Eu não vou governar para partido. Meu compromisso é com azul, é com vermelho, é com todas as cores. Esquecer e principalmente as nossas crenças. E você é da imprensa, viu? Em particular, eu tenho que dizer que vocês cumprem um papel fundamental de que levar a democracia. A vitória é de todos os acrianos. Eu quero só cumprir o papel, passar o bastão para o próximo governador e dizer, fiz a ponte do Sibéria, fiz o anel viário de Brasileia e Epitá-Solândia com a nova ponte, com o apoio do Antônio Pedro. Fizemos aquilo que prometemos. E essa vai ser a nossa linha. Obrigado, governador. Estamos aí juntos. Vocês desculpem, isso aqui é a Bucite. Depois que o Lula inventou a tal da Bucite, eu peguei também. E agora eu vou ter que curar ela. Mas estamos juntos.